Fala Mano Zanzu, mas este é o meu canal galera, eu vou jogar aqui Minha primeira vez no PC, em Fortnite, bora jogar Estamos entrando aqui Já vai se inscrever no meu canal galera, deixa o like e é isso ai Entrando na partida aqui já Se for assistir galera vai ser modo sol E aí 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 e tem branca a minha primeira vez aqui no pc e bora ver que vai dar aqui né o que vai dar aqui é o que vai dar aqui é o que vai dar aqui o que vai dar aqui é o que vai dar aqui é o que vai dar aqui e aí e aí e aí e aí E aí Peguei um galer E aí 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 E aí